Oi gente, sou eu de novo, alemão do Alfa Jor E sabe onde eu estou? É na RS118 com a RS20 A nossa famosa faixa de Itaquara E olha só, esse cruzamento aqui é um probleminha Não, não é um probleminha não, é um problemão isso aqui Isso aqui dá morte gente, isso aqui é horrível final de semana Dá muito acidente, é escuro E isso aqui já está há anos gente Passou muito vereador, passou muito prefeito E ninguém resolve, ah mas isso não é da prefeitura É do governo do estado Mas e por que vocês até agora não foram lá reclamar para isso? Pedir para resolver? São pagos para isso né? E esse problema continua aqui Já morreu gente por causa disso e continua E tu acha que tem solução isso aqui? Tem sim, vamos cobrar quem tem que cobrar Eu até rabisco no papel como é que fica melhor Até gente!